Os ovinos experimentam ao longo dos últimos anos uma ampla evolução no melhoramento genético das raças. Agora, um outro mercado se abre para o Brasil, o de exportação genética. Esse é o Castiel Tronqueira, macho texel de uma cabanha em Santiago, no centro gaúcho. O animal se destacou na última Expo Inter e valorizou em mais de 140 mil reais. Tudo isso graças às características fiéis da raça originária da Holanda, como o porte e a massa muscular. E o nosso compromisso é produzir genética e não ser reservada essa genética. É poder proporcionar para novos criadores ter acesso a essa qualidade. E aí, esse ano nós tivemos a grata satisfação de agora em outubro estar inaugurando uma central aqui no Brasil, apta para exportação e nós nos sentimos na obrigação de colocar a genética desse reprodutor, que é de uma família muito importante dentro da nossa cabanha, para poder ser comercializada para fora do país. O contrato foi fechado ainda durante a feira, para a comercialização de 400 doses de sêmen. Esse material retirado pode seguir para países como Argentina, Paraguai e Angola, e outros da América do Sul que ainda estão em negociação. A central é a única credenciada para retirar sêmen e embriões de ovinos e também de caprinos, e tem como propósito expandir a genética de várias raças. A capacidade da central será de 4 mil doses de sêmen por mês e potencial de captação de embriões simultaneamente em 14 doadoras. A abertura desses protocolos vai beneficiar não somente o fornecedor de genética, no caso o produtor nacional brasileiro, de poder coletar embriões das suas matrizes, ou coletar sêmen e comercializar no mercado nacional, mas de trazer investidores de outros países também que possam estar adquirindo os animais em parceria, trazer esses animais para uma central que segue todos os protocolos e rotinas do Ministério da Agricultura, para que daí ele possa receber esse material com os controles sanitários, com os controles técnicos, fisiológicos, e principalmente seguindo os processos e procedimentos do Ministério da Agricultura para receber um material de qualidade dentro da sua propriedade. O Brasil tem mais de 20 milhões de cabeças de ovinos. O Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar de maior criador com destaque para várias raças. E o mercado de genética está em expansão, especialmente no estado gaúcho e no Paraná. O Péxel está tendo uma demanda muito grande, criadores do Ramp Sharedown. Houve essa semana já uma pesquisa, um contato para exportação específica para a Rússia, de Dorper, de um veterinário que estava na Rússia, que está na Rússia, de uma demanda para fazer, e nós não temos nem protocolo de exportação com a Rússia, mas houve uma demanda que você consegue fazer, a gente chama de um permite específico, especial, para atender essa demanda, essa necessidade.